Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? O que a gente planta, o que nós vamos plantar agora nesse frio, nessa friaca que a gente está vivendo? O que você pode começar a plantar agora em agosto, que vai agora nos próximos meses já começar a dar frutos? Você vai poder fazer sua colheita, tá? Então separei uma lista de coisas, você já pode começar a plantar. E uma coisa muito importante, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo, toda quarta-feira, às 18 horas, tem live aqui no canal. Então já compartilhe com aquele seu amigo que está meio confuso, não sabe o que plantar. Olha quanta coisinha legal. Vamos lá, vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri